A Câmara dos Deputados analisou o projeto que trata da distribuição dos créditos de descarbonização, os chamados CBIOS. O repórter Bruno Morem tem as informações. O projeto vai permitir que o produtor rural que fornece matéria-prima para a produção de biocombustível participe da receita que vem dos créditos de descarbonização. E essa mudança na distribuição dos ganhos com os CBIOS foi tema de debate durante a audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. A proposta pretende trazer ganhos ambientais e socioeconômicos para o país. Na reunião, os parlamentares e representantes do setor destacaram os desafios que o Brasil tem pela frente e a importância da cadeia produtiva nacional como exemplo para o mundo. Nos últimos anos, cada vez mais vemos os efeitos que ocorrem no mundo estão relacionados às mudanças climáticas, das queimadas às enchentes. Para diminuir esses impactos, 195 países se comprometeram em reduzir a emissão dos gases que causam o efeito estufa. E daqui a duas semanas, todos vão estar na COP26 com propostas do que vão fazer para honrar esse compromisso com o planeta Terra. E hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da agricultura sustentável brasileira e os trabalhos desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária com o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Simone. É um grande prazer estar com vocês aqui no Agro Manhã. Satisfação é toda nossa. Na semana passada, durante a audiência pública realizada lá na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, o senhor abordou a contribuição da Embrapa para o país nesses 48 anos de fundação, não é mesmo? E já temos exemplos adotados pela Embrapa para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Além de estudos iniciados, temos resultados com culturas como café de baixo carbono e também carne de carbono neutro. Eu pergunto para o senhor, o Brasil está pronto para avançar ainda mais com a agricultura sustentável? Está sim, Simone. O Brasil é uma das grandes potências agroambientais do mundo e já produz alimentos, fibras e bioenergia de forma sustentável. E com tecnologia, nós podemos avançar mais ainda nessa trajetória, nessa caminhada. Nós desenvolvemos sistema de plantio direto, o plantio sobre a palha, que desde a década de 90, hoje já ocupa 50 milhões de hectares. E agora, como você colocou na introdução, temos aí a carne de carbono neutro, café de baixo carbono. Estamos avançando em outras cadeias, como o leite de baixo carbono e o algodão de baixo carbono. E sem sombra de dúvidas, os sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta que vêm avançando também em todo o território brasileiro. Tem muito mais exemplos aí já aplicados, não é? No caso, os bioinsumos, é importante para impulsionar a agricultura sustentável. O Brasil tem um exército, Simone, de micro-organismos que vem contribuindo para a sustentabilidade da agricultura brasileira. Se nós pensarmos só na cadeia da soja, que tem aí aproximadamente 37 milhões de hectares, nós usamos fixação biológica de nitrogênio, onde nós utilizamos o risóbio, que são bactérias que capturam o nitrogênio da atmosfera e entregam para a planta. E tem mais novidades por aí, né? Nós lançamos em 2019, uma contribuição recente da Embrapa, o BiomaFos, que é um bioinsumo que solubiliza o fósforo dos solos. E também agora, neste ano, no nosso aniversário, lançamos o bioinsumo Auras, que é um bioinsumo que foi ali extraído, bactérias que vivem nas raízes do Mandacaru, que é uma planta da Caatinga, e que ajuda as plantas a atravessarem a seca. E esses exemplos aí citados, né, com as tecnologias que fazem, é que fazem, então, essa produção sustentável. Então, esse é o compromisso que, em relação à descarbonização, esse é o compromisso que o mundo deve enxergar, que a agricultura brasileira já está fazendo? É, nós precisamos contar para o Brasil, eu acho que o AgroMais aqui, o AgroMai faz esse papel, traz essa contribuição, contar para o público urbano brasileiro, contar para o Brasil e contar para o mundo. Nós estamos indo agora, no final do mês, início de novembro, no final de outubro, início de novembro, participar da COP26. Em agosto, eu recebi aqui em Brasília o presidente da COP26, o Alok Sharma, e mostrei o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta para ele numa das fazendas da Embrapa, aqui no entorno do Distrito Federal, na Embrapa Cerrado. E ele ficou simplesmente, boquiaberto, maravilhado com o que ele viu. E ele me disse, falou, Presidente Celso, o senhor tem que mostrar para o mundo isso, que o Brasil está produzindo lavoura, pecuária e floresta numa mesma propriedade, num mesmo ambiente, e fazendo isso, vocês estão contribuindo para a redução de gás de efeito estufa. Por favor, esteja lá em Glasgow e mostre isso para o mundo. E é isso que nós vamos fazer participando aqui da comitiva brasileira que vai à COP26. Como o senhor citou, no caso do ILPF, é que tem que ser levado para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Agora, o senhor participou hoje de manhã, salvo engano, de uma reunião aí com o MAPA. O que vocês estão acertando, então, para levar para essa reunião, para esse encontro, esse grande encontro internacional que acontece agora, lá em Glasgow, em novembro? É, eu estou aqui no MAPA, participando dessa reunião, saí um pouquinho da reunião para vir atender aqui. sempre uma satisfação atender o AgroMais aqui. Nós estamos alinhando o discurso, nós estamos alinhando a nossa estratégia, que vamos utilizar ali na COP26. Eu, juntamente aqui com o secretário de Inovação, Fernando Camargo, e um assessor aqui do Ministério também, o Fernando Zellner, estamos encabeçando a comitiva aqui do Ministério da Agricultura. E nós precisamos mostrar para os delegados que vão participar da COP26, para o mundo, que a agricultura brasileira, sim, é sustentável e tem cumprido e tem feito o seu papel. Na audiência pública, na semana passada, o senhor falou que o mundo precisa saber, então, que o Brasil pode dobrar a sua produção de alimentos sem cortar uma única árvore, sem entrar na floresta amazônica, na mata atlântica, incorporando as áreas degradadas e, posteriormente, recuperadas. Isso que o senhor falou lá para os parlamentares. O sistema ILPF, voltando a esse sistema, então, é a grande... Essa integração toda é que mostra tudo isso? Desculpa, perdi só o finalzinho da sua pergunta. Você pode repetir, por gentileza? Então, quando o senhor fala que a gente não precisa desmatar uma única árvore, eu pergunto para o senhor, o sistema ILPF, voltando ao sistema, é a integração que mostra tudo isso? Sim, Simone. Na verdade, nós iniciamos o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta há 30 anos. Por isso que é importante, nós temos no Brasil, instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação como a Embrapa, as universidades, enfim, que trabalham com soluções de longo prazo. Então, há 30 anos, nós iniciamos esse trabalho com integração lavoura, pecuária e floresta, na verdade, pensando em recuperar pastagens degradadas. Então, iniciamos esse processo há 30 anos, temos hoje 17 milhões de hectares plantados. Nossa meta é chegar a 2030 com 30 milhões de hectares plantados. E é essa tecnologia, essa intensificação sustentável, essa integração, que vai permitir que nós consigamos incorporar esses 90 milhões de hectares de pastagens com algum grau de degradação na matriz produtiva brasileira. Então, assim, países da Europa, enfim, a América do Norte, a Ásia, eles muitas vezes não têm noção da dimensão continental que tem o nosso território, e na nossa capacidade de produzir. Nós utilizamos, Simone, apenas 9% do nosso território em primeira e segunda safra. São 70 milhões de hectares aí, aproximadamente, e nós temos aí mais 90 milhões. Então, não há o que se falar em pensar em entrar na floresta amazônica, nós não precisamos disso. Nós temos tecnologia, nós temos pastagens degradadas para aumentar a produção. Sem falar no aumento da produtividade com tecnologia que nós podemos fazer. E puxando esse gancho aí em relação à produção no Brasil, cresce sem aumento de área, né? Um exemplo citado que o senhor trouxe e levou lá para os parlamentares foi o cultivo do trigo no Cerrado, né? Que ocorre sem a ocupação de novas áreas. A tecnologia, então, com essa tecnologia empregada na produção, está cada vez mais perto da gente dizer assim, o Brasil tem autossuficiência em relação ao trigo? Olha, Simone, nós estamos caminhando consistentemente nessa direção. Você veja que o Brasil tem hoje 2 milhões e 300 mil hectares de trigo, aproximadamente 2 milhões e 300 mil hectares de trigo cultivados. São 300 mil hectares aqui nos Cerrados. E a Embrapa, ela já mapeou os Cerrados brasileiros, né? E identificou mais 2 milhões de hectares de áreas já consolidadas que podem ser utilizadas para a produção de trigo. Ou seja, nós podemos sair de 2 milhões para 4 milhões de hectares de trigo. Ou seja, nós podemos dobrar a área de trigo no Brasil. Agora, foi importante você mencionar a questão do trigo, Simone, porque há um mês nós batemos o recorde, no dia 14 de setembro, nós batemos o recorde mundial de produtividade no trigo. O Brasil tem uma média de 3 toneladas por hectare e nós produzimos aqui nos Cerrados 9.630 toneladas por hectare. Então, foi recorde mundial, nós vamos sim caminhar na direção da autossuficiência na produção de trigo. Então, do que depender da tecnologia, o Brasil está pronto para ser autossuficiente na produção de trigo, que é a única commodity, por sinal, que o Brasil importa. O Agromais fez uma reportagem com um produtor aqui, um grande produtor da região, que bateu esse recorde todo em relação à produção do trigo. Isso. É o produtor Paulo Bonato, aqui de Cristalina, em Goiás, aqui do ladinho do Distrito Federal. Ele, plantando a variedade BRS 264, ele chegou a esse recorde. Então, nós ficamos muito felizes, muito satisfeitos. E, mais uma vez, Simone, mostramos, e todos aqueles que nos acompanham aqui no Agromanhã, mostramos que o Brasil tem tecnologia. Se hoje nós alimentamos 800 milhões de pessoas, brevemente nós vamos alimentar metade da população do globo. É importante lembrar que todo esse caminho que foi traçado, está sendo traçado pela Embrapa, é muito fundamental, são fundamentais os recursos destinados a essas pesquisas públicas. O senhor também destacou a importância das PPPs, as parcerias público-privadas, para as pesquisas, não é mesmo? Quanto mais ciência e tecnologia, mais produtividade no campo? Sim. A agricultura brasileira é movida à ciência. Esse é o nosso mote, Simone. Nós só conseguimos fazer essa fantástica revolução no campo, de sair da década de 70 para um país que importava alimentos. Então, aqueles mais jovens que estão nos acompanhando aqui no Agromanhã, não tem ideia que, na década de 70, nós importávamos leite dos Estados Unidos, carne da Europa e feijão do México. E hoje, nós exportamos para mais de 200 países. E nós só fizemos isso porque o Brasil tomou a decisão acertada de investir em ciência, tecnologia e informação e inovação e por meio da Embrapa e de outros institutos aí que contribuem para que o Brasil seja essa potência agroambiental. Está certo. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotando, mas eu quero agradecer a sua participação aqui, Celso Moretti, presidente da Embrapa, que saiu dessa reunião aí. O senhor vai voltar agora com certeza. Qualquer novidade em relação a esses ajustes que estão sendo feitos aí, o senhor traga para a gente aqui, para a gente divulgar aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez e um bom dia de trabalho. Obrigado, Simone. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui no Agromanhã. Um abraço.